Tá, então nós estamos aqui dentro, eu tô dentro de uma conta Google, né, da minha conta do YouTube e é aqui que eu vou fazer a edição dos meus vídeos. Como eu faço pra subir o meu vídeo aqui pra dentro? Isso aqui não é a conta, tá? Isso aqui é meu canal lá, eu vou voltar pra minha conta normal. Você vai ver desse jeito aqui, tá? Então não tem nada aqui, é uma conta bem zerada, bem limpa, não tem nada aqui dentro. Só dei uma navegada, criei aqui dentro algumas coisas poucas, né? Então vamos lá, ó. Então você vai vir aqui, ó, nesse videozinho aqui, tá? Esse videozinho aqui. Parece uma camerazinha com mais. Tá vendo? Um videozinho com uma camerazinha com mais. Vou clicar nele, vai enviar vídeo, tá? Gente, pode pedir pra me tirar as coisas, viu? Eu esqueci que tava o áudio, que eu não tô com fone de ouvido. Na hora que eu vi ali em cima, que eu vi... Tá, tá. Então aqui eu vou criar agora o nosso vídeo. A gente vai subir o nosso vídeo pro YouTube. Como é que eu faço pra subir o meu vídeo pro YouTube? Você pode vir aqui em selecionar o arquivo e buscar ele lá dentro. Ou você pode vir aqui de fora e arrastar ele aqui pra dentro. Que é o que eu vou fazer, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um videozinho que eu produzi. Era o vídeo que a gente soltou hoje, mas eu vou trabalhar com ele aqui dentro. Então você vai pegar a sua aula que você criou, a aula que você produziu, né? A sua videoaula e tal, o lintinho que a gente viu ontem, né? Então se você tá aqui e você não viu a aula de ontem, lá a gente ensinou vocês a fazerem uma videoaula. Então como você cria, quais os aplicativos que você usa e tal. Então aí você vai pegar aquela aula que tá lá e vai trazer pra dentro do YouTube. Crua mesmo, sem edição, né? Tanto é que foi que a gente conversou. Existem ferramentas pra edição de vídeo? Existem milhões, muitas. Eu, por exemplo, uso o Adobe Premiere. Mas eu não vou aqui parar pra ensinar vocês a mexer com isso. Porque assim, vai causar muita dificuldade pra vocês e esse não é o nosso intuito. O meu intuito aqui é mostrar pra vocês como funciona as ferramentas de uma forma bem mais simples. Você sentar e conseguir fazer tranquilamente, né? Então enquanto a gente tá subindo o vídeo aqui, você vai colocar aqui o seu título, que é obrigatório. Aí você vai colocar o nome da sua aula. Vou colocar a aula 1. Aula 01, tá? Descrição você pode colocar o que você quiser, se você quiser colocar. Depois ele vai colocar as miniaturas aqui. O que é miniatura? É a thumb, aquela capinha que você vê, né? Geralmente é aqui que você coloca essa capinha, né? E aqui você vai adicionar uma playlist. Minha dica pra vocês seria interessante você, por exemplo, se você tem várias turmas. Tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Você pode colocar aqui as playlists das turmas, tá? Então você coloca a aula... Esse aqui é o título aula 1. Aí você cria a aula 2. Aí você vai colocar na mesma turma. Por exemplo, criar playlist. Você pode colocar aqui, ó. Segundo ano. Opa. Arroba não, né? Segundo ano. Segundos anos, né? Será que você tem várias turmas, né? Então, você pode vir aqui, colocar segundos anos, criar, pública, né? Claro. E pronto. Tá, então a gente criou aqui a nossa playlist segundos anos. Então tem aqui a minha aulinha. Eu posso selecionar uma thumb que eu quiser aqui dentro, que ele vem girado automaticamente. Você clicou aqui, pronto. Aí eu vou pegar essa aqui mesmo, que é a minha capinha que eu acho bonitinha. E beleza. Tá. Essa parte aqui é só isso mesmo que você vai fazer. Só isso. Aqui embaixo também tem como você colocar legendas automáticas no seu áudio. Só que é automática, né? Você vem aqui e seleciona. Tá vendo, ó? Tem aqui, ó. Idioma, legendas, tá, tá, tá. Close caption, né? Você vem aqui e adiciona a legenda automática. Eu vou colocar aqui Brasil, português, português... Português, Brasil. Tá, você tem que fazer isso. Se você não selecionar, não tem a opção de legenda lá no YouTube, bom. Beleza? Então tá. Terminamos aqui. Elementos do vídeo você... Ah, sim. Não é pra crianças. Aí depende. Ah, gente. Isso aqui é muito importante, gente. Olha, quase que eu pulei. Muito importante por quê? Se você for dar aula pra um fundamental 1, eu acho interessante da maneira que você vai passar o que você vai passar, que é um conteúdo pra criança. Não sei, você deixa marcado pra criança aqui pra você não ter dor de cabeça com o YouTube depois. Beleza? Ah, e vai me prejudicar? Não, não vai te prejudicar se você fizer da forma correta, tá? Agora, se você for fundamental 2, fundamental 3, ensino médio ou pra cima, aí você esquece, aí tá dando pro quilômetro. Mas se for fundamental 1, eu acho interessante você dar uma lida, né? Tem uma lida aqui, ó. O que é conteúdo pra criança? Você dá uma lida, entra lá dentro, destrincha bem ali pra ver se o seu conteúdo está se enquadrado ali, né? Ninguém maior que você vai saber sobre o que você vai passar naquele conteúdo e o que está escrito ali, tá? Então, eu acho bem interessante você fazer isso. Então, eu vou colocar aqui não é pra criança, o que o nosso não é. Então, isso aqui. Não precisa se preocupar com isso, porque vocês não estão aqui pra criar vídeo pro YouTube. Se vocês forem fazer isso, mais pra frente a gente ensina isso, então eu não vou perder tempo com isso aqui, tá? E visibilidade aqui você vai colocar em não listado, tá? Por que não listado? Se você deixar em público, todo mundo vai ter acesso ao seu vídeo. Por exemplo, quando você entrar lá no canal da professora X, né? Vai estar todos os vídeos lá. Todos os seus vídeos lá. Se você não quer que esses vídeos sejam públicos, que seja um negócio bem específico pros seus alunos, onde eles vão ter acesso, só os seus alunos vão ter acesso ao vídeo, você vai deixar ele em não listado. Beleza? Agora, pra você tranquilo deixar pra todo mundo, você põe em público. Eu vou deixar ele em não listado pra gente seguir a nossa linha de raciocínio, tá? Então, eu vou dar aqui um salvar e beleza.